E vamos de política, esta semana nós estamos recebendo aqui no estúdio os pré-candidatos ao governo do Estado. Nós já ouvimos Fabiano Contarato, do PT, e Eugênio Ricas. Hoje é a vez de recebermos Carlos Manato, pré-candidato pelo PL, quem também está aqui conosco é o colunista de política, Vitor Vogas. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, boa tarde. Vitor, você quer começar essa entrevista? Sim, pois não. Deputado, e o chamo assim por ter sido deputado federal por tantos anos, cerca de duas décadas, gostaria de começar perguntando o que o leva a se lançar novamente candidato ao governo do Estado, após ter concorrido na última eleição em 2018 e por muito pouco não ter chegado ao segundo turno. Naquela oportunidade o senhor acabou lançando sua candidatura muito em cima da hora ali, aos 47 do segundo tempo, e agora já se lança com bastante antecedência. O que o leva e o que o faz pensar que dessa vez o senhor chega mais forte? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês da Band, estar no programa S, com você, Vitor, com Andressa, com Cacá, nessa oportunidade de falar. O que me leva é que nós temos um projeto diferente do que está feito pelo governo do Estado. O governo do Estado não nos representa da forma que está. Acabamos de ver uma matéria, certo, de um ilícito, né, de um desvio de dinheiro da saúde. Foram 1 bilhão e 800 milhões de reais mandados para o Espírito Santo, para a pandemia, e grande parte deles foram desviados com álcool gel, foi desviado com tenda, foi com insumos, né. É um Estado que está lento, não está atingindo a expectativa, é burocrático, né. O governo colocou os alhados para gerir o Estado e não usou a meritocracia, que poderia estar muito mais desenvolvida. Um governo que não está cuidando das pessoas em diversas áreas, na educação, na polícia militar, na segurança, na saúde, que está um caos. Nós chegamos a debater muito isso. E agora eu estou vendo, estão falando das cirurgias que não foram acontecendo. Então tem tantas coisas acontecendo que nós queremos dar um basta nessa forma de governar e colocar um novo caminho, uma nova forma de governar para o Espírito Santo em que a gente vai fazer um desenvolvimento totalmente diferente e uma parceria com o governo federal, que não existe hoje. O que o senhor pretende fazer de tão diferente, assim como o senhor fez as críticas? Gostaria de saber quais as propostas, o seu plano mesmo de governo. Nós vamos atacar algumas áreas, principalmente a saúde e a segurança pública. Vamos começar com a segurança pública, que está um caos. Nós conversamos, já está pronto um programa de... um plano para a segurança pública que foi desenvolvido pelos policiais, pelas forças de segurança todas, certo? Em que nós vamos fazer um novo plano de cargo e salário, nós vamos dar condições de trabalho, nós vamos equipar a polícia, tornar a polícia digital, completar os cargos existentes hoje, tem 2.100 vagas de praças, certo? Colocando num concurso público. Todo ano vai ter 525 vagas, que se você botar tudo de uma vez só, quando aposentar, aposenta todo mundo, você vai colocar essas pessoas, né? Nós vamos fazer um diferencial muito grande. Hoje, o Espírito Santo está entre as dez maiores economias. O salário do policial militar é o 25º no país. Nós vamos criar a polícia de divisa. O que é a polícia de divisa? Nós vamos pegar as divisas do Estado do Espírito Santo, com Bahia, com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, Espírito Santo, com Minas Gerais, as BR, as outras saídas, e colocar lá a polícia. A polícia vai ter corpo de bombeiro, polícia militar, polícia rodoviária federal, vamos solicitar a parceria do Exército, e colocar scanner, certo? E confarejador. Para você sair do Estado, ou entrar no Estado, você vai passar nesse mecanismo. Com isso, nós vamos segurar as drogas, os carros roubados, as armas, todas serão retidas ali. Se por acaso você tiver com o documento atrasado, o seu ou do carro, você vai ser notificado através do celular que isso está irregular. Você vai continuar a sua viagem, e você tem 15 dias depois de retornar para colocar. Nós não estamos atrás do cidadão de bem, nós queremos proteger o cidadão de bem, nós estamos atrás dos bandidos. Então, é uma parceria com um programa desenvolvido pelas forças de segurança. Qual o compromisso, Manato, que você fez com o pessoal da segurança pública? Quem vai gerir a segurança pública são as pessoas de dentro do Estado. Não vamos trazer de fora. Deputado, o Vitor até ressaltou o fato de a gente tratá-lo assim pela sua larga história no Legislativo. A baixa experiência, a pequena experiência em relação ao Executivo, o senhor acha que é um problema para o senhor? O senhor acha que assumir o governo do Estado não é algo que lhe traga algum tipo de dificuldade pelo fato do senhor ter esse histórico apenas no Legislativo, praticamente? Olha, meu histórico no Legislativo é porque eu fui para o Legislativo. Eu sou gestor. Eu tenho curso de pós-graduação em administração hospitalar. Eu fui diretor do maior grupo privado do Espírito Santo, que é o grupo metropolitano que vendemos. Eu fui secretário municipal de serviço da Prefeitura da Serra. Eu fui diretor do Dório Silva quando iniciou e botamos para funcionar. Eu fiz uma experiência com o empresariado através do SEBRAE. Então, eu sempre fui executivo. Hoje, eu tenho uma imobiliária. Então, eu estudo muito, eu estudei muito. Eu acho que a minha passagem pelo Legislativo foi um estágio para aprender como é que funciona a Brasília, como funciona o Congresso Nacional e saber aonde você pode buscar esses recursos. Eu estou preparado. Deputado, o senhor tem, evidentemente, uma identificação político-ideológica muito forte com o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho duas perguntas. Eu gostaria, primeiramente, de saber se o senhor crê que será, nessa eleição ao governo estadual, o único candidato bolsonarista, representante desse campo. E a outra, quando consideramos a eleição presidencial, todas as pesquisas, hoje em dia, apontam para uma eleição muito polarizada entre Bolsonaro e Lula. O senhor acredita na reprodução desse quadro polarizado na disputa local, mas entre o senhor e o governador Casagrande? Olha, eu acredito que vai polarizar. Se vai ser Manato contra o governador ou outro, eu não posso te falar, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Contarato e o PT. Mas que vai ser a direita conservadora contra a esquerda, e o centro vai decidir, em um determinado momento, sim. Aí eu te falo, quem é da direita conservadora raiz? Que está lá no projeto desde o início. Quem desses candidatos que estão aí, que atravessaram a ponte durante os movimentos, que estiveram na Praça do Papa, e que você vem nas redes sociais, está sempre defendendo? Deus, pátria, família contra o aborto, contra as drogas, e o projeto da direita, liberdade econômica, meritocracia, combate à corrupção, você está entendendo? E tem essa identidade, não tem outro. Pelo menos colocado até agora. Pode ter um que é um conservador, um que tem alguns programas de direito, vai nas páginas das redes sociais dele e vê um hashtag Bolsonaro. Não tem, entendeu? Então, chegar agora e aparecer a melancia é muito fácil. Mas quem está e conhece todos os projetos que estão acontecendo no governo federal e quer trazer para cá, esse é Manato. Deputado, desculpe. Pode perguntar. Muito obrigado, Andressa. Eu queria saber do senhor o seguinte, fala-se da dificuldade grande de acontecer uma decisão no primeiro turno aqui. Se a eleição for realmente polarizada, como é que o senhor, se eventualmente for para o segundo turno, vai tentar atrair aquelas pessoas, aqueles eleitores e os políticos, de centro que hoje não atendem ou não aceitam integralmente a defesa das suas ideias, nas ideias dos costumes, na ideia da administração. O que o senhor imagina que pode ser feito para atrair essas pessoas e esses eleitores? Isso aí nós vamos mostrar um diferencial. Nós temos um plano de governo, nós temos um projeto para o Estado do Espírito Santo. Eu falei de segurança, mas eu posso falar, descrever aqui vocês, para a saúde, que já está pronto, eu posso descrever para vocês sobre o turismo, eu posso descrever para vocês sobre a agricultura, sobre a parte empresarial, certo? Que nós estamos pesquisando muito e estamos estudando e conversando com os empresários, com o comércio. Então, diferencial. Direita conservadora, tudo bem. Mas projeto, um projeto para cuidar de você, cuidar das pessoas. Estão conversando com todos os segmentos. Vamos falar do turismo, vamos falar da agricultura, vamos falar de tudo. O Estado tem algumas coisas boas na área do comércio exterior. Tem o Compete, tem o Invest, mas tem um custo do Espírito Santo muito alto. Todos os programas que têm, a licença ambiental é dificultada. Uma burocracia tremenda para se implantar as empresas dentro do Estado. Não tem essa parceria, não consegue licença ambiental. Te dou o exemplo. Vai fazer lá de novo. De novo, por que não tem de Soretão? Ali não consegue passar BR-101 em Soretão? Porque a licença ambiental não saiu na reserva da Vale. Por que algumas empresas foram embora? Porque não conseguiu licença ambiental. Então, nós vamos mostrar para o Espírito Santo um projeto de governo diferente. Então, quem não tiver projeto, só tiver bandeira ideológica, esquece. Não vai ser governo do Espírito Santo. E nós temos um projeto. Agora, deputado, a gente vê, pelo menos nas pesquisas nacionais que estão ocorrendo até o momento, Lula está na frente nas pesquisas. O senhor acredita que isso também pode enfraquecer a sua candidatura? Olha, respeitosamente às pesquisas, a gente tem que duvidar dessas pesquisas. Eu gosto do Datapolvo. Esse eu gosto. Então, vamos lá. No dia 7 de outubro, um grande jornal de circulação, dois grandes jornais de circulação, publicaram, e o Vitor sabe disso, que eu tinha 14% nas pesquisas. Saiu no dia. Quando abriu as urnas, mas ela tinha 27,5%. Entendeu? Então, como é que eu vou acreditar nessas pesquisas? Pesquisas manipuladas. São pesquisas manipuladas. Bolsonaro não estava entre os vitoriosos. Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno. Hoje, ele é o presidente da República. Então, eu acho que a pesquisa, a gente tem que olhar muito a qualitativa. Certo? E a representatividade dela, eu confio naquela que eu faço. Que eu faço para consumo interno. Essa eu acredito. Então, se eu for me preocupar com pesquisa, eu não vou sair de casa. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço a vocês por esse carinho.